Fala Timê, tudo certo com vocês? 5 tendências masculinas pro inverno 2024 Aqui no nosso Brasilzão Eita! O que de fato tá rolando por aqui? Nas lojas, nas vitrines, nas ruas, nas coleções Enfim, o que estamos vendo pra esses dias mais frios Porque vocês sabem, né Timê? O nosso inverno é diferente É um inverno tropical Não é tão rigoroso em algumas regiões, né? Então, bora se ligar agora nos principais destaques Pra moda masculina brasileira Agora em 2024 Vamos nessa Mas se você ainda não conhece Muito prazer Eu sou o Coloral Fundador do Macho Moda O consultor de estilo de vocês no YouTube E sem mais delongas A primeira tendência O primeiro destaque que tá bombando pra moda masculina A Overshirt Pois é Um dos modelos realmente queridinhos do momento E seria um modelo perfeito pro nosso Brasilzão Pro inferno brasileiro Hum, temos um ponto forte por aí Basicamente, Timê, pra explicar pra vocês Uma Overshirt é uma camisa mais grossa Mais encorpada Que você pode usar por cima de uma outra peça, por exemplo Como se fosse uma jaqueta Olha só E podem ser produzidas de sarja, de lã De flanela, jeans Algo mais pesado Enfim Por cima de uma camiseta Ou de uma regata Que eu gosto muito Fica sensacional E já que de fato A gente em muitas regiões No nosso Brasilzão Não tem um frio tão rigoroso assim Também no inverno A Overshirt masculina É uma baita pedida Pra gente compor os nossos looks por aqui E além de tudo isso É uma peça super versátil Já que conversa numa boa Desde uma estética mais casual Até produções mais alinhadas Tranquilamente Vocês usariam? Timê, quero saber de vocês, hein? Vocês já viram por aí As Overshirts pipocarem Quem já usa no dia a dia? Ah, assim como eu Eu uso bastante por aqui, hein? Comentem Quero saber de vocês Porque em segundo lugar A segunda tendência Que tá bombando tudo Pro inverno brasileiro em 2024 Nós temos as peças texturizadas Bom, já faz uns bons Quatro anos mais ou menos Que eu falo sobre a textura No visual masculino A textura na moda masculina E cada ano que passa Esse detalhe parece que fica mais forte Que ganha mais evidência Que se conecta com mais peças Do nosso guarda-roupa Incrível E pro inverno, Timê Não poderia ser diferente, né? O tecido texturizado Ibadiu as coleções E vem se tornando Uma preferência Até em relação A peças estampadas Ou peças com padronagens maiores, né? Que era muito comum A gente ver por aí Jaqueta com textura Overshirt texturizada Suéter com esse tipo de detalhe E por aí vai E os tipos de texturas Mais comuns, né? Que aparecem Para as peças de inverno Como por exemplo Nós temos o tricô O canelado, né? Principalmente em tênis de veludo Eu tenho uma Overshirt canelada por aqui E tá lavando, inclusive Que eu acho sensacional Textura mais rústica, né? Em jaquetas sintéticas Peças mais elaboradas Com padronagem jacar Enfim Para quem curte Um look mais sóbrio E neutro, né? E não quer investir Por exemplo Em uma jaqueta estampada Ou uma jaqueta Muito colorida Muito chamativa A textura pode ser Uma excelente pedida, Timéia Vocês curtem? Vocês gostam desse tipo De detalhe para o visual masculino? Comentem por aqui Terceira tendência A terceiro lugar Que tá muito em alta Cada vez mais em alta Inclusive, né? Nós temos O invernotec Como assim, no colorado? Invernotecnológico? Isso? É isso mesmo Bom, se a onda das teclothes As roupas tecnológicas Têm feito muito barulho Para a gente usar Na nossa rotina Nosso dia a dia De fato Com camisetas Bermudas Enfim Com peças do nosso cotidiano Que até então É consideradas básicas Como essa camiseta Que eu tô vestindo por aqui Por exemplo Agora Elas estão recebendo Tecidos mais respiráveis Que não desbotam Que não amassam Que são anti-odor Etc Etc E etc Para a roupa de inverno A tecnologia De fato A funcionalidade Não poderia ficar de fora Né, Timéia? E essa tendência Vem forte Vem forte por aí De fato Roupas tecnológicas E funcionais Para o nosso inverno Para enfrentar Temperaturas um pouco Mais baixas Ou então Há diversidades climáticas Chuvas muito fortes Enfim Com muito mais estilo E praticidade também Essas peças Que podem ser Camisetas Camisetas de manga longa Chaquetas Calças Blusas Suéteres Enfim Possuem Por exemplo Algumas tecnologias Muito comuns Isolamento térmico Olha só Algumas várias peças São resistentes A água E ao vento Outras possuem Elasticidade maior Dos tecidos Outras possuem Por exemplo Absorção maior Do suor E muito mais Tudo realmente Cada vez mais pensado Para entregar conforto Para o nosso dia a dia Para a gente se vestir De maneira mais confortável Com muito estilo Para ficar na estica Seja no trabalho Para você estudar Para você sair Para você ir para uma balada Para você ir para qualquer lugar Do seu dia a dia Até para atividades físicas Viu? Sensacional Vocês já possuem Alguma peça de inverno Tecnológica por aí? Comentem Quero saber de vocês E não tem como Não pensar na insider Quando a gente fala De roupa tecnológica Pelo amor de Deus Todas as peças Que a insider Apresenta São tecnológicas Funcionais E versáteis Para atender o homem Por aqui Em qualquer ocasião Exemplo agora Para os dias mais fios Como está aparecendo Na tela Para vocês Nós temos o have hood Que é o moletom de capuz Da insider Olha só que interessante Que ele possui tecido Com toque macio Desamassa Quando você coloca No corpo E ajuda a regular A temperatura natural também Ou ainda O have pullover Sim, a insider lançou Um pullover Perfeito Para o dia a dia De trabalho Olha só Com toque ultra macio Que não desbota E também regula A temperatura corporal E além de tecnologia As peças da insider Tem muito estilo Design animal Caimento super bacana Com essa oversized t-shirt Que eu estou usando Por aqui Para você usar Literalmente de um look casual Até uma produção Mais alinhada Numa boa Tranquilinha Então time Bora para a loja virtual Da insider agora E ó Tem mais desconto No vídeo de hoje Eita Vamos comemorar O desconto está maior Para você Que nunca comprou Na insider Para você Que tem curiosidade De conhecer a marca Eu tenho uma ótima notícia Se você usar O cupom de desconto MachoModa MachoModa Na sua primeira compra Na insider Você ganha Vem cá Chega mais 18% off 18% de desconto Vocês tem noção Disso time 18% off Vamos lá De insider Ah colorado Mas eu já comprei Na insider Então eu não vou ganhar Nenhum desconto Você está maluco Claro que você vai ganhar Se usar o cupom MachoModa também Em todas as suas compras Na insider store Você continua ganhando 12% off Em qualquer compra Ok time Então primeira compra Usou o cupom MachoModa 18% Todas as compras Usou o cupom MachoModa 12% Vamos Vamos Link da loja virtual Da insider Aqui na descrição Esse primeiro link Por aí E eu deixei o cupom Desconto Para facilitar E vocês não Esquecerem Ok Partiu 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 Quarto lugar Quarta tendência Eu pensei que eu não ia falar Eu não ia destacar isso Mas não tem como O que acontece no mundão Principalmente o que está acontecendo Aqui no Brasil Eu preciso compartilhar com vocês Essa é a minha missão Aqui no MachoModa Quarto lugar O suéter amarrado no ombro Olha só Aqui no Brasil Nós temos muito a referência Desse tipo de usabilidade Num conceito mais playboy Falei a Limer O Jorginho lá que eu diga Pois é O Bit venceu Porque o Bit venceu Mas essa onda de May Está invadindo o visual casual masculino também Principalmente Claro Nos dias mais frios De temperaturas mais amenas Pelas minhas pesquisas O suéter amarrado por aqui Vem do estilo prep americano Que muitos universitários Começaram a aderir Lá na década de 50 Com referências mais clássicas E elegantes Para se vestir de fato Amarrar o suéter no ombro Adiciona um elemento importante No seu look Técnica que também é útil Para os dias mais amenas De temperaturas mais amenas Claro Porque aí a temperatura Pode variar ao longo do dia Agora está um pouco mais calor Vou amarrar o suéter Agora está um pouco mais de frio Vou colocar o suéter Enfim Eu quero saber de vocês Joguei a tendência no ar por aqui E quero o feedback de vocês Vocês usariam essa tendência Vocês curtem o suéter amarrado no peito Embora comentar Os comentários aqui do Mastomato Estão sempre a ver para vocês Descem a letra E compartilharem suas experiências Tem alguém que usa esse estilo por aí? Comenta Comenta E quinto lugar Quinta tendência Que está estourando tudo Provisual Mas se vocês entrarem em várias lojas agora Principalmente uma loja de departamento Muito famosa por aí Vocês vão ver muito essa tendência Na cara Estampada Nas principais novidades Na principal coleção Nó dos caras Que é o look árvore O que é o look árvore? Pelo amor de Deus Coloral? Fala pra gente Tipo look árvore É o que geralmente chamamos A mistura de tons terrosos Com verde Basicamente isso Por exemplo Uma calça de sardinha beige Com um suéter verde Ou uma calça cargo verde Com um rute de moletom beige Um rute de moletom marrom Enfim Ou até mesmo Na própria peça Essa mistura de cores Aparecer por ali Em uma estampa Em um trabalho de tecido Enfim O verde com tons terrosos Dá até um aspecto meio retrô Pro nosso look Eu acho Eu observo nesse sentido Um ar mais vintage Puxando uma vibe Meio vovocor Tá ligado? Outra coisa Que tá muito em alta Pro estilo masculino Pois é Vocês adeririam A um look árvore No visual de vocês Time Vocês curtem essa mistura De verde com tons terrosos? Comentem por aqui Quero saber Inclusive a Insider Possui muitas peças Nesse tipo de tonalidade Viu? Verde, tons terrosos Ocre, marrom, bege Enfim São coisas que são Frequentemente vistas Nas linhas de peças Na Insider Então bora pra lá Time Link da loja virtual Aqui na descrição Passa por lá E não se esqueça No cupom de desconto O cupom Macho Moda agora Te dá 18% off Na primeira compra E te dá 12% off Nas suas compras recorrentes Se você virar Cliente fiel Da Insider Ok time? Então bora Comprou na Insider Use o cupom Macho Moda Que você vai ter desconto Não importa Se é a sua primeira compra Ou se você já comprou Trocentas vezes Bora! E eu quero saber de vocês Qual das tendências Vocês usariam No dia a dia de vocês Quais das 5 tendências Atuais O inverno brasileiro Vocês mais curtiram Vocês mais se identificaram Vocês de fato Colocariam no guarda-roupa De vocês? Comentem por aqui Os comentários do Macho Moda Estão sempre abertos Para vocês Descem a letra Até o próximo vídeo Muito obrigado Pela companhia de vocês Aqui no canal Nós temos sempre Vídeos novos Às 11h15 da manhã Aqui em cima Nós temos as redes sociais De Macho Moda Bora pra lá Passa por lá Muita dica de estilo Mas comendo no dia a dia E aqui do lado Outros dois vídeos Sensacionais Para vocês darem Play também Então bora pra cá Bora pra lá E a gente se vê No próximo vídeo Obrigado pela companhia Gratidão por ter você por aqui Valeu E eu fui!